Lavar a meia também, né? Pô, nessa altura do campeonato, eu vou jogar minha meia fora, velho. Pô, o shortzinho, o short começo, ele dá 10 proteção de mordida e 20 de arranhada, Laux. Ele é honesto, o shortzinho raiz, quando você começa, tá ligado? Você lembra umas mordidas que você levou esses dias? Uma virilha? Uhum. E tipo, eles gostam de uma virilha? Eles gostam, eles gostam. O Liminha já tinha reparado isso. Sim, sim. Sempre é da virilha. Não, eu tô no meta verão, shortinho e camisa larga. Eu tô de cueca mesmo, velho. Tem alguém do lado de fora do bombeiro? Porque eu tô ouvindo barulhos aqui, eu tô com medo. Eu. Tira a gasolina dos geradores, velho. Eu tô upando minha corrida. Capuchins, é nóis, velho. A gente vai com essa Cadillac aqui? Esse Cadillac aí vai ser passar-se na zumbi, ele minha. Não é isso, Laux? É, o Cadillac, a gente chega de Cadillac porque a gente vai chegar de quatro, ó. Aí esvazia, porque se a gente for esvaziar todas as vans pra chegar lá com todas as vans, vai demorar muito. Então a gente esvazia o Cadillac e chega com ele. Ah, eu tô, eu tô, eu tô, a vã já tá, minha vã já tá pronta, dá pra ir pra ir com a minha vã também, então. Ah, então tá. Então eu vou com você, então. É, também, eu tô no meio do meu exercício agora, velho. Ah, o Gain só cabe dois, né? Tem comida aí, Linninha? Eu tenho, eu tenho. Cadê você? Tem sala de prontas, vocês estão no bombeiro? Eu tô no bombeiro, do lado da Vandugal. Peraí que eu tô tendo que ir pra ir. Eu tô bem longe. Nossa, achei que eu tava no lugar, tem outro pra ir. Mas pra cima é a roupa, velho. É, mas um capacete eu vou vestir. Não tem limite, né? Peraí que eu acho que tem um gerador aqui, não tem? Pô, eu vou ter, eu vou ter que pegar uma caro... Cara, eu acho que a gente tá com uns seis geradores, se pá. Como é que é, garotinho? Eu acho que a gente tem uns seis geradores por aí. Ó, eu já contei, eu trouxe três. Eu trouxe três também. Tem mais dois aqui. Tem martelo de bola, alguma coisa? Ué, não é o seu martelo, esse? Um martelo lá? Não, alguém tem madeira, alguém tem madeira? Alguém tem madeira? Alguém tem martelo? Não tem. É brincadeira, tábua, nada? É, mas também não tem. Também não tem, tábua não. Brincadeira, pô. Bora, bora que já tá, ó, ó. Quase meia-noite, bora, 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 bora. É, é aquele rolê, tem que ter a calmola aí, tem que ter a humildade de saber que nessa neblina. Não, a gente não tem muita coisa na mala, a gente é muito gerador. Os negócios da mala é uma salida, um galãozinho. Eu botei tudo aqui fora, os três que eu trouxe aqui, perfiladinho. Queria achar uma mochilinha, velho, uma mochilinha, aquela mochilinha de caça, velho, honesta. Cara, o cutelo eu achei bem legal como segunda arma, ó, ele dura bem, dura bem. Pô, eu tô aqui, só que o cara de lá que tá lá do outro lado, hein. Ué, eu tô pronto, eu tô falando isso, eu tô do lado do carro esperando a galera chegar. É porque esse daqui vira aquela viagem em família, que é um pai, sete crianças e uma mãe, e aí fica todo mundo falando, tá pronto, tô pronto, eu tô pronto, eu tô pronto. Eu sou o pai que tá do lado do carro, sabendo que não tem ninguém pronto, ó lá. Eu tô se lavando, porque eu tô pronto. Eu já tô sequendo a roupa, só. Ó, eu tenho uma comida aqui, se não quiser. Eu quero, eu quero. Se lava, se lava, isso aqui é marca de guerra, a gente não vai se lavar. A gente vai se cobrir de sangue, eu não paro enquanto o nosso boneco não for vermelho, pô, cara. Pega essa comida em dia, ó. Nosso boneco vai ser vermelho, aí ele vai ter luvas de boxe, e é isso, cara. É isso, enquanto ele não tiver vermelho, eu não vou parar, velho. Ó, ó, olha o nosso boneco, cara. Cara, isso aqui é mais suspect, tá ligado, velho? Não, camarada gaulê, isso aqui, velho... Eu vou lhe pegar o negócio, velho. Aí, ó lá, ó lá, e quando um tá pronto, o outro volta pra se trocar, né, cara? Ué, esse é meu carro, que senão você tá indo? Aí, agora, agora... Tá vindo ali embaixo pra pegar a madeira, porque tá na neblina, pô. A gente chegou no ápice, que é quando as pessoas agora vão pegar os carros e sair pra dar rolê. Então bora, pô, para de ler e vambora, então. Ué, mas eu tô pronto, enquanto a galera não tiver falando, ó, tá todo mundo no carro e vai, eu sou o pai experiente, Betê. Eu tô pronto, eu tô pronto. Eu não sou imodido. Então eu fui, velho. Quer dizer, na realidade, tá secando a minha roupa. Eu fui, sem saber onde é o fundo, ué. Na verdade, tá secando a minha roupa. Não. Que pronto é esse que ninguém tá pronto? Não, pô, tem roupa secando, cara. Tem roupa secando. Cabe coisa nessa vã aí. Cabe todo mundo, chega aí. Isso é um absurdo. Um minutinho, ela seca. Tá. Lava essa roupa aí. Com que roupa? Tô pelado, velho. Com que roupa? Eu vou. Com que roupa eu vou. Pro lobby que você me convidou. Caralho, voltei pro level 20, velho. Caramba. Deu bom, deu bom, não é, ontem? Deu bom, ontem, hoje, sempre. Com o BT e com o Liminha, nunca tem avalo. Tem que se quer dar. Pô, tô dentro do carro agora. Se o problema era estar dentro do carro, eu tô dentro do carro. Tu tá aí, eu vou contigo. Bora, meu querido. Também vou. Tu troca a marcha, BT? Não, não, é automático. Mas cabe mesmo? Não, não. O BT falou que cabe todo mundo, não sei o que. Nesse carro aqui não cabe, esse carro é o carro 2. Não cabe nada, BT. Não, mas tu não falou, meu carro, meu. Agora vai no teu carro, porra. É, mas... Ué, não era, pai. Tava no egoísmo? E aí? Não, aí foi no meu, não. Não, aí foi no meu, não. Tô zoando. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir. E se você perceber, é um hambúrguer de raposa, esse carro. Olha ali, na direitinha, na lateral. 10 segundos. Se alguém ver uma mochila militar ou de caça, é minha. Eu perdi ela. Ah, tá bom. Se alguém vir um pé de cabra, uma machete, é minha. Eu quero comprar. Vai, vai. O jogo muda e tu não muda, né, cara? É que é impressionante, meu amigo. Ó, eu vou falar a real, velho. Eu vou falar a real. São 10 e 10. Vamos. Não, eu saio meio dia e 40 só daqui. Pode voltar pra dentro. Pode voltar pra dentro. Porque eu me preparei pro meu programa de carpintaria, que é meio dia. E a neblina, é sério, eu tô bufado de carpintaria. Vamos subir lá. Aí quem quer malhar a malha, quem não quer, não malha. Tá na neblina ainda. Tá na neblina. Rapaziada, meio dia passa rápido, BT. Aqui, ó. Relaxa, vambora, vambora, ó. São 10 e 20, sem maldade, eu vou pegar. Não, não, eu vou pegar. Ó, são 10 e 20, Lauro. Você sabe que esses 40, uma hora e pouquinho, passa rápido. Vamos lá em cima. Passa rápido, passa rápido. Ó, é o tempo da neblina passar. Cara, vou falar com vocês, velho. Eu vou falar coisa pra vocês. Ah, essa família é complicada, BT. Dois dias vivo. Cento e trinta zumbi morto, porra. Aí tem que respeitar. Ó, TV já tá ligada, life and live. Ó, a gente vai puxar um puta de um peso, ó. Pô, eu vou falar coisa pra vocês. Eu tava odiando esse jogo. Não sei se vocês perceberam. É, não, não. Cara. Não, não. Eu tava odiando. Eu tô na gude desse jogo, porra. Eu tô na gude do zumbizinho, do zumbizóide. Ó o bracinho dele. Tava disfarçando que eu tava gostando, tá ligado? Mas na real, eu não tava gostando. Mas eu não tava disfarçando não, BT. O quê? Pra mim, tava bem claro que você não tava gostando. Ué, quando você falou que gostava e que você não tava saindo porque você não gostava, tava claro que você odiava. É, ó, claro que você odiava, velho. O problema era o sistema de combate, pô. Que continuou mesmo, né? O sistema de combate tava muito ruim, pô. Cara, a gente, ó, agora que a gente tá bufado, a gente vai pegar os dois nudos de carpeitaria. Não, eu tô malhando. Ô, BT, você já comeu aquele hambúrguer? Quer outro? Quero. Você já comeu aquele? 50 minutos, já? Vou fazer 50 minutos de exercício. Cara, você comeu, hein? E minha, faz aí que depois do exercício eu vou ficar com fome, velho. Tá, eu vou fazer um vegetal assim. Eu vou falar, ó, esse aqui, ó, tem salchicha, salmão assado junto. Isso aqui vai ser uma inovação. Eu vou fazer o hambúrguer lá embaixo também. Aí, ó, vou largar o halteres, hein, se você quiser usar, BT. Agora eu já tô no burpee, já. Ó, vou deixar o halteres aqui em cima, hein. É, tem que deixar aí na nossa academia, pô. Vamos ler o livro de mecânica. Tá, deixa eu ver aqui. Peraí. Nas costas. Já saiu a neblina, rapaziada? Saiu, saiu. Eu estou... Não, agora não. Agora não. Não, agora, tá claro. Uma datagem tem globo rural. É meio dia, meio dia. Não, pô, eu bufei, carpintaria, eu vou pegar meus dois níveis, velho. Vocês estão na, na, na... Como tu sabe o horário do programa? Na sala de jogos, né? Ó, seis, já decora, BT. Seis da manhã, Ana Maria Braga. Meio dia, programa de carpintaria. E seis da tarde de sobrevivência, é isso. Você quer marinar ou shoyu do teu hambúrguer? Marinara, né? Marinara, marinara. Eu queria um alimento, velho. Tá, vou botar o passagem, né? No do BT aqui. Eu tenho uma saladinha aqui, só que tem queijo, hein? É que o rango do Livi é muito good, velho. O bicho faz com muito capricho, tá ligado? O rango, velho. A salada de fruta, lá. Salada de fruta. É, 12 horas é irmãos à obra, exatamente. Irmãos à obra. Cadê ele, minha? Já malhei, agora eu tenho que comer, velho. Ó, tá aqui na cozinha? Quem que é esse de cueca na cozinha? Sou eu mesmo. Ó, toma teu hambúrguer. Cuidado, BT, que daqui a pouco você vai comendo muito teu hambúrguer, também vai dar ruim. É que eu já tô com 105 quilos, velho. Isso que eu ia perguntar. O que foi? Mas a setinha tá pra baixo, 105 pra baixo. Ah, então tá dando bom. O BT tá trelando, velho. Porque, ó, Liminha, você sabe como é as características do meu boneco? Ele é fora de forma, acima do peso e sedentário. O meu também é fora de forma. E ele começa com 95 quilos, velho. Mas a setinha tá pra baixo, pô. O quê? O do BT, a setinha não tá pra baixo? Então, mas... Cadê minha mochila? O que é o do seu, velho? Quando você começa a malhar, BT, a sua mochila vai pro seu inventário. Começou o programa, hein? Começou o programa. Começou. Começou. Quando que o BT pegou a fama de Zé Lutinho? No PUBG com... Então, velho, você tem informações aqui. Ó, a gente vai pegar dois níveis full. Do Ferrer, que matou o BT esses dias no PUBG, velho. No desafio, aham. Ele vai... Ele até disse, ó. O BT vai falar que eu telei, mas é mentira que ele não teleou, velho. Ó, ó. Não, o Ferrer... Tem uma saladinha de fruta aí. Comer. Aí, ó. E outra coisa, né? Morrer pro Ferrer vai matar quem, né? Tô apalado agora também. Lembrei disso de novo, né? Mas ele é bom. Ele tem até um clã lá. Maqui. 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 Maqui Ferrer. Ah, não, velho. Não é história de pescador. Liminha, bora pescar com o Ferrer. Ele disse que bota nós lá na boa, pô. Na faixa, na faixa. A gente depois de um campo desse, estressado, a gente vai pescar, velho. Já imaginou? Vai ficar igual o Nelson Nakamura, tá ligado, Liminha? Quem é? A fera da pescaria. Eita, pô, tá tendo o jogo do Corinthians e Flamengo, pô. Ah, a Corinthians já tomou o gol, velho. Nossa. Eu nem esse jogo aí eu já tomo. Eu queria ver, eu vou ver o jogo. Acabou já, velho. Nossa, deixa eu ver. Nossa, eu nem vi o tempo passar, velho. O tempo passou e eu fiquei calado. Eu ia tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que tava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Aqui o pai tá um, viu, também. Me devolveu o quadinho. Prisão, prisão. Prisão, vamo. Acabou o problema. E o potinho, e o potinho? Me dá o potinho. Galera, dá o potinho pro Liminha aí. Pô, potinho, peraí. O potinho, potinho saindo. Ó, enche as coisas de água. E... Caralho, essa geladeira tem um copo plástico. Aí, mano, vai escurecer. Vocês vão falar muito tarde. Eu já tô saindo, tô saindo. Eu, mano, eu já vou com a garagem. Bora, bora, bora. Vou com a garagem, vou ligar o carro. Poliminha, se tem um hambúrguer, ele dá mais seis de tédio. Poliminha, você tem abridor de lata? Não, mas vê a tristeza. Tira a tristeza. Eu tenho abridor. Abre umas latas aqui pra mim, só. Mas ele dá menos um de tristeza, Liminha. A salada de fruta em lata dá menos dez de tristeza. Mas, Liminha, você tem que parar pra você abrir a lata? Aqui, ó. Não, mas quanto que deu de tristeza? Deu? Ele dá menos um de que mais seis de tédio. A salada de fruta dá menos quinze de fome e menos dez de tristeza. E não dá tédio, pô. Ih, é que tem esse hambúrguer aí também, né? A gente dá uma salada de alface, que dá menos dezenove e menos quatro. Humilde. Marrita de mal. Bora, 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 bora. Eu tô pegando a van do Gal aqui e tô indo. Quem quiser vem. Não, não, sai fora. Entra no passageiro aí que eu já vou entrar. Você não vai dirigir esse carro, não. Sai fora. Tô falando sério. Então vai sozinho. Meu amigo, eu não posso entrar por aqui e ir pro passageiro, não. Pode. Você tem que botar pressão. Você tem que botar pressão. Você tem que botar pressão. Você tá nervoso, meu amigo. Você tem que botar pressão. Pegando a... Você tem que botar pressão. Ô, Liminha, tira o que você tem no assento aqui pra gente juntar a picape. Ah, isso é? Ué. Tem como você arrancar a ideia aí pra gente juntar a picape? Ué. Cara, esse carro aí tá... Esse carro aqui... Esqueci o carro ligado, né? Acabou... Aí, opa. Esqueci nada. Ele tá com o motor. Ele não tá o motor dessa... Esse carro aqui não tá 100%. Vambora. Cara, ele tem seis geradores, velho. Conte. Ou mais, ó. Tem quatro aqui atrás. Tem um lá dentro. Parece que tem um no carro do Liminha. Já tirei aqui do meu carro. Obrigado, Liminha. Ó, vamos filmar esse... Ué, as pochete, né? Ele tira a pochete. Sabe o caminho da prisão? Não. Então quer que eu dirija, Limar? Não. Vai treinar. Me fala, tipo, norte-sul que pra eu treinar. Então vira norte. Você tá indo sul. Você tá indo sul. Isso. Leste, direita ou esquerda? Norte. Não. Norte aqui, ó. Pra cima. Norte é esse aqui. Norte é esse aí, é. Tá. Por essa isometria, né? Tá. Não, tem que esperar os caras pra seguir, né? Ah, tá. Eu não saber. Ai, tô aqui não. Não dá pra sair não, cara. Vai, vai, vai. Norte. Norte. Segue, segue. Aqui não tem como errar. Inevitavelmente, pegando essa estrada, a gente sai na prisão. Aqui acabou com esse carro aqui. Aqui acabou. É não pegar, mano. É só não pegar nenhuma outra estrada. Ah, não. Então tem que pegar o S. Meu Deus. É inacreditável. Ô, Lavo, você já viu, bolo. Vai pro volante, Lavo. Esquerda, 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 esquerda. Volta, volta. Capotou aqui, velho. Vai pro volante, Lavo. Ele não deixou, eu ofereci ele. Caramba. Ele vai matar todo mundo, velho. Só certo. E o Limea já me matou uma vez, velho. Não, ele vai matar todo mundo, velho. Pode seguir, pode seguir. Nossa, nosso carro tá morrendo já. É. Quebrou o parabrisa. Ela acha. Esse jogo é bom. Estamos a caminho da prisão de quem já aqui? Deixa eu me pilotar, né? FNX preso. Que velho vamp, vai, vai junto. Nossa, que, que esse tronco. Que tronco. Ah, aqui já a prisão? Segue, segue. Segue aqui. Não, não, calma. Pera aí, não. Segue aqui a entrada. Bem-vindos à prisão. FNX preso. Vamos lá. Vamos parar. Nossa, moleque, eu vou... Pera aí, BT. Vamos dar uma averiguales só pra ver o perímetro aqui, tá ligado? Sim. Então, olhada no perímetro. E a gente desce e vai. Ó, ali, ó. Tem alguma coisa ali. Tem muito zumbi naquela força de sangue ali em cima, ó. Ó, você viu? Clicamos do Ronaldinho ali, ó. E aí, garotinho? Cara, tá vindo zumbi aqui. Não é brincadeira, não. Desci do carro, BT. Cada um por si, Deus por todo. Amém. O pato tá começando a comer. O pato tá começando a comer. O BT tá sem arma, fã. Foi o que você disse? Quase é conhecer tudo. Aqui já é mais 50. 100% concentrado. Beleza, tranquilo. Uh! Caralho, ficou quente aqui. 30 graus, hein, velho? 30 graus. O BT tá bebendo um negócio ali. Uma maciota. E o cigarrinho? Vai ficar tranquilo. Pô, primeiro, mede quebra. O cabra que vira ali, por favor, viu? Pô, não, essa luva de box tá brindeira, pô. Não tá da hora, velho, essa luva de box? E capacete futebol americano? Caralho, a gente tá muito forte. Me derrubaram! Me derrubaram! Ué, 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 ué. Morri, 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 morri. Ah, lá, quando derrubam o Lauk está todo mundo pra salvar. Não, fui cortado, fui cortado, relaxa. Ih, vai Lauk, passa logo aqui pra mochila. Não, corte, corte de boa. Tô até extremizando aqui, ó. Liminha, não corre agachado não, que você fica lento. Pô, alguém tem bandagem? Eu tô sempre. Eu tenho. Eu tô agachado pra não atrair mais. Se puder rolar uma bandagem... Você tem bandagem? Eu tô com uma coqueira de bandagem. Lola, pega um pano aí, passa um pano rasgado. Eu vou rasgar a minha... Tá cheio de zumbi aqui, não sei se tu percebeu, mas realmente tá dentro de uma penitenciária de morto-vivo, meu amigo. E eu vou passar um paninho aí, velho. Eu vou passar um paninho. Exato. Cara, virou outra luta. Eu não tá... Eu... Pô, ruim é que as sopas daqui a gente não tem nenhuma roupa boa. Ó, Laltos, vou largar aqui, ó. A bandagem, ó. Beleza. Larguei duas. God. Obrigado. Mano, eu não achei vitamina, velho. Eu tô cheio das vitaminas aqui depois, se quiser. Pô, eu gostaria depois, porque eu não achei nenhuma. Pegaram aqui. Pegaram aqui pra pegar aqui. Ih, ih, ih. E essa griparia aí? E essa griparia aí, cara? E essa griparia aí, cara? Caralho, meu boneco tá em pânico. Meu amigo que conseguia pra mim morreu, BT. Tá me mostrando a virilha, tem que ser isso. Ai, caralho, velho. Achei mais um mapa notado de Louisville, Laltos. Ô, BT, me mata ali, pô. Calma, pô. Tu tomou umas duas e fodida, tô me recuperando. Onde você tá, BT? Onde você tá, Liminha? Ah, tô vindo ali. Pra me comer, era legal. Caralho, velho. Liminha, posso pegar um analisão, uma vitamina, uma? Vocês querem um chá, é, vitamina? Ó, peguei uma vitamina. E o BT, ele tá sentado em cima do seu loot, Liminha. Ah, não. Isso que é o problema. Não, detalhe. Eu nem peguei a vitamina. Ah, eu tomo aqui, então, ó. Eu vou comer essa salada, Liminha. Olha lá. Ó, pra você ver, Liminha. Pra você ver. Eu fui pegar a vitamina e já tinha que pegar, meu. E a tua arma tá aqui. Deixa eu botar a arma junto com o loot dele, pra ele ficar mais fácil pra ele aqui, peraí. Ô, Mild. Nossa, foi uma distração ali. Vou botar teu cacetete aqui, Liminha. Liza. Tem o acesso, abriu acesso à prisão. Abri a chave. Peguei a chapa. Uma distraçãozinha, já você, já fui comigo. Dá pra ver, Liminha, o cacetete na grama, onde tá teu loot, viu? Na grama. Tá, né? Liminha, tem alguma arma boa? Cacetete. 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 Eu dei... Achei mais uma vitamina, velho. Cacetete. Vou pegar sua vã emprestada aqui, BT. Cacetete. Cacetete é seu. Aí brilhamos, hein, cara. Ô, Lauks. Eu? Sabe esse guarda que tava de terno? Hã? Ele tinha a lanterna amarela, Lauks. Hum, nice. Lauks, tem muita gente, viu? Cuidado, eu saio no corredor aí, viu, BT? Hum, aqui tem muita gente, vou ter que correr... Ué, Lauks. Quer que eu acorde a porta? Ai, tu me lascou, meu irmão. Não, eu falei pra você tomar cuidado. Não, meu Deus. Eu tô preso, Lauks. Não, eu abri a porta, eles estão atrás de mim. Pode ficar tranquilo. Eles estão atrás de mim, relaxa. Não, mas agora, vai, tem que me ajudar a limpar aqui, velho. Eu vou, eu vou. Eu tô preso numa sala, velho. Eu tô com muito medo de morrer, Fih. Mas tá vazio dentro da sala? Pronta a porta, então espera. Fica aí dentro, fica aí dentro. Senta no chão e espera. BT, eu morri, eu tenho que me salvar. Acredito, velho. Nossa, barulho esticado. Ah, chegou o carro, chegou um carro aqui fazendo barulho. Ô, Limiya, tu nem desligou. Ele jogou o carro, Limiya. É, aí. Foi mordido! Nossa, é o Lauks andando? Nossa, BT, tô ouvindo seus gritos, velho. Cara, eu vou escutei o grito de BT com eco, velho. Nossa, diabos. Pra mim, pra mim, pra mim. Três dias vivos. Que tristeza, né? BT, calma, é só o começo. Você conseguiu três dias, bicho. Não, eu tava... Aí eu caí numa pegadinha do Lauks, né, velho? Não, não, não. Ele me fechou uma porta que me lascou muito ali, Lauks. Eu fechei porque eu tava sendo perseguido. Mas se você não saísse da sala, eles não entraram em vocês. Não, mas eu não ia sair da... É porque eu tive que sair da sala, porque eu tive que sair da sala, que veio o zumbi da outra porta da sala. Aí eu tive que sair. Aí quando veio o zumbi de um lado e o outro tava fechado, GG, a porta foi arrombada, velho. Caralho, o Walsh morreu também, velho. Não, velho, tô triste, porque morreu você, velho. Deu muito ruim, Limié. Eu vou picar a minha mula aqui, Limié. Não é feio guardar, não é feio guardar. Eu tô voltando pra prisão. Dá dez inscrição pra Nielb agora, velho. Não é feio guardar, Limié. Ó, vamos, vamos, ó, vamos fazer o seguinte. Lá, você tem uma notícia boa. Porque você sabe que quando você achar uma mochilota, você vai fortalecer, né? Então, eu perdi a minha, viu, Gal? Ah, mas eu já tô com uma lanterna amarela pra tu. Beleza. A hora que sair aquela mochila, eu já sei. Mochila. Ó, a gente tá ofegante, tá ligado? Eu tô tirando um pouco do zumbi da base. E, Láudis, eu vou fazer aquela boa que é matar o seu boneco, tá ligado? Boa. Ó, Limié, toma cuidado, toma cuidado, Limié. Você tá aí no mato, Limié? Tem bastante zumbi aí, cuidado. E eu não entraria na prisão pra matar o boneco? Não, eu tirei ele da prisão já, já trouxe ele pra fora. Certeza. É, Láudis. Presente. Presente. E eu, Gal? O senhor não viu o seu boneco, velho. Ajuda aí. Que abalo, velho. Ô, Limié, o que você tá fazendo que mal te pergunte? Tô dando porrada no zumbi aqui. Tá, mas tá muito grave o céu. Meu Deus do céu. Porque acho que esse pano tem... Não é pergordar, Gal. Não é pergordar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caralho, deixa o... É aquele cigarrinho, né? É aquele cigarrinho, né? Aquele cigarrinho pra dar aquele... Aquele mais... Tô fumando cigarro aqui, Limié. Tem algum carro lá na bombeira ainda? Tem dois. Eu tô aqui. Eu me pego aqui, ó. Onde você tá? Dá uma voltadinha. Voltando a rua do bombeiro. Que direção? Direção sul. Direita. Na verdade, não. Você tá na rua central? Láx, o seu gomex tá morto, Láx. Nice. Beleza, mano. E o que? Cadê você? Láx. Tô na rua central, né? Deu comércio, você tá? Cara, eu tô chegando aí no bombeiro correndo. Aí, ó. Tô falando, pô. Tem que me respeitar. E, ó. E aqui, você sabe que aqui a gente é diferente, ó. Com a garagemzinha. A gente já vem e lá dá uma. Ah, você chega pelo bombeiro pro trás do bombeiro, então. Ó. Deixa o presente, pô. Pro amigo. Tô aqui já. Tô esperando pra colar lá. Nossa, Limié. Não, é feio guardado. Tu vai morrer, Limié. Tu morreu. Tá. Caramba, Lilié. Tô chegando, Láx. Tô precisando da paciência. Faz o seguinte, quando você tá chegando, eu vou me trancar ali na lavanderia. Roubando ele na vida real. Já volto. Dando uma porradinha. Chamei dois pra mim. Caralho, Limié. Tô pegando mais. Era uma piada, aquele machado, cara. E eu vi o Láx jogando e tal. Eu achava que era um burro, velho. Pode ser achar uma pia, galera. Ai. Ué. Conte-me mais aonde você morreu, BT, pra eu tentar achar o seu boneco. Cara, foi foda. Tipo, o Láx fechando a porta e o BT falando que tava lá dentro, velho. Foi muito bom, gente. O Láx jogando depois, tô ficando bem hidratado. Eu acho que meu boneco tá batendo fraco. que os bichos não tão morrendo. Tá difícil. Vai, morra. Morra, sucumba. Grafite. Cara, a gente tá, ó, cansado. A gente tá cansado. Relaxa, galera. A gente tá cansado. Vamos sentar um pouco. Vamos comer esse alho poró fresco e brócolis. A comida do Popeye. Comeu os dois, ó. Comeu os dois. Que a gente trouxe pra esse momento aqui. A gente trouxe pra esse famigerado momento, tá ligado? Vamos comer. É trem! É trem! Voltei, voltei. Aqui, BT? Dei uma morridinha, velho. Tá dando meio away. Tá dando zoadinho. Ó o trem. Tá vindo boneca atrás de tudo, Lime? Tá, né? Tá, mas... Nada fora do... Nada fora do normal. Lime, agora a gente é os dois mais velhos experientes do bando, viu, Lime? É. Ai, gente. Nossos amigos morreram, velho. Chegando aí. Chegando aí. Cara, é... Pera aí. Nossa, tava na... Tava camperando, Lime? Pau nele! Pau nela, ponto cego, velho. Pau nela! Tô voltando do que? Pau nela, Lime? Pau nela! Ai, tá vindo outro! Onde você tá, BT? Calma aí, vou te falar agora. Cara, não é bom lutar aqui. É ponto cego, Lime? Lau. Sai do bombeiro. Sabe a grade do bombeiro que passa em frente? A delega ali? Sim. Sobe essa rua. Aham. Sobe essa rua e depois vira na primeira residencial à direita, lá que eu tô naquelas lá. Boa! Beleza. Que mochila da hora! Pega aqui, a gente vai direto. E tem mais. Tem mais. Só vêm eles de novo. Nem muito, Galo. Vamo lá fora. Tô aqui, BT. Vem a Alemanha de novo, Lime? Sim, mais. De novo. Aí, aí. Aqui, ó. Sabe a rua? Aqui, ó. Tem a puerto, ó. Só vem aqui. Aham. Tem a passageira, a gente vem aqui. Foda. Beleza. Segue, garotinho. Vou por baixo, pra evitar a galera ali. Lá vem eles de novo. Foda. Meu cacete quebrou. Largou aqui. Puts, Galo, quebrou eu cacetei. Corre, menino. Tá chegando, tem que ficar assim. Acho que eu tô cansadão. Eu tô dando dano nele, sabe? Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Tinha um mapa anotado lá, que eu quero pegar aquele mapa anotado. Cara, não tem mais nada pra bater aqui. Aqui, um mapa anotado, ó. Vamos ver. Mais um mapa anotado de Lusil, cara. Agora tem que me matar o meu boneco, hein? Tentar ir pra esquerdo. Olha lá que lá tem uma garrafa anotada. Eu tô falando um bocado, velho. A gente chegou. Onde vocês mataram o meu boneco? É, se você subir essa rua que você acabou de descer, sobe ela pro norte, você vai ver o seu boneco e uma lanterna amarela de presente simbolizando o seu corpo. Porque eu não só cuido do meu amigo, como eu ainda dou pra ele. Nice. Nice, aparentemente vindo o caminho errado, viu? Tá aí, em cima. Em cima, é nessa rua. Tá bem perto da gente. Mas é dentro tua alambrada ou fora? Dentro, dentro. Liminha, tem... Você passou por zumbi aí. Tem zumbi atrás de tu. A gente tem... Três mapas anotados. Três. Ofegante, ofegante. Ah, achei. Achou? Achei. Achei pela lanterna. Viu? Por isso que eu deixei ela aí também, entendeu? Presente. Presente, velho. Achei pela lanterna, bro. Agora, o que você tinha equipado em sua mão deve ter ficado lá dentro, né? Porque ele fica onde você morre. Ah, mas eu tinha alguma ferramentinha aqui, alguma sobra, tá ligado? Cara, olha o estrago que eu e o Liminha fizemos aqui enquanto vocês estavam lá de fofoca na base, né, Limous? Cara, quer um cigarro, Limous? Não, não. Então, mas já limparam aqui o meu boneco? Que eu me caio. Eu nem sei aonde que você se enfiou, velho. Eu nem sei aonde que você se enfiou, cara. Tô fumando cigarro pra recuperar o fôlego. Liminha, quantos zumbis você matou? Deixa eu ver aqui. 16. Ah, foi honesto. Ó, meu boneco já descansou. Tô entrando. E tô pronto pra porrada, velho. Vem pra esquerda aqui. Esquerda, cuidado pro ponto cego, Liminha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aonde? E depois que entra? Entra nos arquivos? Entra aqui não, esquerda. Vai reto. Meu zumbi... Eu morri por aí, minha ferramenta vai estar aí, velho. Nossa, mano, tem muito ponto cego aqui. Você tá maluco, cara. A prisão é embaçada por causa disso, velho. Mano, podia ter uns cacetete aqui, né? Não é prisão? Busca. O BT botou a roupa de presidência agora? Vou ter que te ajudar aí. Alguma chave? O BT, não dá, não dá pra lutar aqui. Isso vai dar merda. Cuidado quem tá vindo. É, eu morri ali em frente. Tem uns 30, 40 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Ah, cara. Pra mais. Um dia eu morri, tinha isso. Nossa. Tem aqui já. Na porta, na porta. Na esquininha. Consegue. Fudeu, meu irmão. Aqui não tem como. Não tem condições. Não tem condições. Nossa, é o BT. Tem quantos lá, BT, vindo? Oito, sete, oito. Vamos lá. Vamos pegar daqui, ó. Eu apareci e você pega. Por aqui vai pra onde? Aqui não vai pra onde eles estão. Não, eu abri tudo aí e não foi. Eu subi a escada. Se alguém tiver no segundo andar, cuidado, tem uma horda. Meu Deus, cara. O que a gente veio fazer aqui, na moral? É o teste pra Luiz Viu, velho. Hã? É o teste pra Luiz Viu, velho. Que lá vai ser pior que aqui. Mas tem um grande loot aqui, alguma coisa que... Ó, vou subir no segundo andar. Não, né? Por enquanto não vi nada aqui. Não, mas é que era a partir da policiária. Eu só quero o meu corpo, tô abalado. Tô tomando de frente e de trás. Tá faltando aqui, são interruptores ligados, velho. Porra, isso... Ah, agora, porra, você jogou. Quem acendeu essa luz aí, parabéns. Parabéns. É. Opa, um cofre, velho. Podia ter uns cacete. Que prisão é essa que não tem cacete, velho? Mano, esse cofre eu nunca vi aqui. O problema é que não dá pra interagir com ele. A gente tem que ir na outra ala da prisão. Essa aqui é... Essa aqui é... Cara, tem que achar o meu boneco, pô. É, tem que achar. O BT tá desesperado, vamos ajudar ele. Se alguém puder ajudar aqui no corredor... Tem uma galerinha... Ali. Ali. Dada com a invasão. Pô, eu perdi, tipo, a enfermaria. Peguei os negócios da enfermaria. Perdi a escarta aqui, velho. Sala dos arquivos. Vamos lá tentar? Foi lá que eu morri mesmo. Ué, na sala dos arquivos a gente já... Nossa! Tem mais aqui. Ué. Onde que é essa escada, hein? Que eu achei. Tem mais gente que vive, hein? Gente, entre aspas. Eu achei chave de casa. Tem uma chave da prisão, é isso? É. Só que dá pra achar um presidiário também. Mais uma galera aqui. Ó, achei meu corpo. Beleza. Eu tenho que vir aqui, eu tô agrando ele. Agrei ele, não agrei. Não agrei, alguém agrou pro outro lado ele. Desce aí, desce aí, o pau vai entourar agora mesmo. Você tá na perda de baixo? Na sala dos arquivos, o pau vai entourar aqui na sala dos arquivos. Nossa, Lauz, eu vou correr. Vou correr, muito o mito tá vindo. Pode correr, pode correr. Não é feio guardar. Não é feio guardar. Não é feio guardar. Pronto, vem, vem atrás de mim. Caralho, velho. Bateu a fadiga muscular da rosca. É. A fadiga muscular. Nossa, eu entrei na sala errada. Ah, não é certa. Não é errada. Você onde é que eu tô? A sala do arquivo que você morreu era a primeira, BT? Era térreo, é. Primeira, depois a porta eletrônica. Já, 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 tô de boa, já tô com o meu boneco aqui fora. Me perdi. Não sei, já tô. Ah, você quer ajuda pra matar ele aí fora ou você já matou? Não, já matei. Sim, filho. Ah. Acabei de matar. Relaxa, pôr. Beleza. Deixa a garrafinha, sempre bom. Deixa. Caralho, fadigou. Impressão mesmo se o cara se fingiu de morto, velho. Eu vou sentar um pouco aqui, cara. Vou sentar um pouco aqui. Ó. Caralho, acabou o isqueiro, né? Onde que vocês estão aí? Eu tô do lado de fora, fumando cigarro. Cola. Também, também, tô na mesma. É. Eu tô aqui dentro aqui, ainda. Pô, o que que tá rolando, cara? Ah, eu acho que quando eu assento o cigarro, ele joga pra lá. Vamos passar esse litro. Agora eu vou pra limpeza geral. É... Vamos botar tudo isso daqui. Onde é que vocês estão? Tá aqui. Eu tô no segundo andar aqui ainda. Tô tranquilão. Ah, numa boa ali, mano. Numa boa, numa boa. Tranquilo. Tampou um cigarro no chão. Eu não vou tomar o analgésico, porque senão acho que vai atrapalhar o nosso treino. Vou tentar passar pra outra área. Não é melhor a gente ir junto nesse rolê? É, é naqueles... Lembra quando a gente guardou? Tá. Eu tô lá. Naquela guardada. Eu não sei andar nessa prisão, não, velho. Eu tô tentando limpar a parte de baixo, né? Pra limpar a parte de baixo não, primeiro. Ah, vou seguir a escada. Se alguém achar um pezinho de cava, uma parra de ferro que seja, cara. Eu tô batendo com chave de tubo. Caralho, os bichos ficam nas esquinas, velho. É um perigo, é um perigo. Estamos vivendo no perigo. Essa aqui é a verdade. Beleza, eu atirei cheio. Aê, boa. A gente segue esse corredor de onde sai esse aqui. E lá a gente tenta passar pra outra ala. Deixa eu só ver esse corredor aqui. Ah, Gal, ó. Outro corredorzinho aqui. Tem uma mochila good agora, finalmente. Peraí que tem um bom corredor aqui, velho. Ah, Gal, aqui, ó. Tem... É por aqui, tem a passarela. Você tem a chave aí, Gal? Não, eu não tenho. Deixa eu ver se eu consigo abrir agora. Ah, consegui, consegui. Aí. Eu acho que você pegou uma espécie de chave mestra aqui. Aí, pô. É, peguei. Beleza. Ó, aqui, a gente tá no rolê das celas. Beleza. Vocês estão no segundo andar? A gente tá nas celas. É, segundo andar. É agora que a gente vai ver o que os caras não traficavam aqui. Mordido. É, filho. Ai, meu. Se mantém vivo por um tempo, Elimin. É, vamos botar uma bandagem aqui. Tá aqui, não tem nada a perder mais. Se quiser eu faço, eu entre. Se quiser eu faço, eu entre. Pô, Elimin, você segurou bem a pedra. É, Gal, tem um pessoalzinho. Caralho, aqui tinha um cinto pelúcia. Fecha a sua cela, fecha a sua cela. Não, não, não. Eu passei. Traz. Ué, caiu um zumbi, hein? Caiu um zumbi aqui de Zemílio. Eles se enxogam. Mas acho que foi no empurrão, velho. Pô, mas só tem tem badaras nessas celas, Laudos. É, por enquanto tá feio. Dessa vez, o tinão tá bom, Zé. Ah, não, velho. Não, é uma cela de prisão. Mas quem trouxe nós aqui foi o Laudos. Compre o tênis? Peraí, não vai olhar todas as celas, né? A gente, tipo... Então, não, dá pra olhar, mas... Tem realmente até aqui, a gente não tá bom, Zé. Tem bastante tigela, a gente pega essas tigelas. Tigela é bom, tigela é bom, pô. Não, mas a gente já tem algumas, né? Tem duas, né? Tem cigarro, cigarro, prisioneiro. Ah, então eu vou com você, Laudos. Vamos descer? Tô limpando a conda de baixo. Hum, eu escutei barulho de mordilha. O problema é que aqui... Gal, não desce. Não desce. Ah, não desci. Mano, a realidade é a seguinte, cara. Pra mim, acabou. Nossa. Eu tô preso numa cela. Eu não tô vendo nada, porque tá tudo apagado. Relaxa que eu vou fazer uma entreia. Já morri mesmo. Eu tô com lanterna. Eu tô com lanterna. Relaxa. Eu tinha te dado a lanterna, às vezes. Relaxa. Aquela lanterna amarela pode salvar. Tem alguns beliantes aqui, mas tudo sob controle. Relaxa. Vamos chegar aqui. Vamos chegar. Cadê o interruptor dessa cela? Ó, se precisar de ajuda, eu tô olhando as celas aqui, velho. Muitos cigarros só, velho. Muitos cigarros. Muita revista. Não, fim de cigarros. A gente já tá com muitos cigarros, velho. Daqui a pouco a gente tá com quente de cigarros, tá ligado? Eu saí da área das celas, tá? Tá. Mas você subiu? Não, eu tô no mesmo... Eu tô no térreo. Só que eu tô indo pra uma outra ala. Ah, eu acho que eu tô na ala administração. ativa agora. Ó, abri uma saída pro pátio. Ué, eu desço, Lauks? Não, não pelo... Fui mordido. Puta que pariu, velho. Peraí, Gal, eu vou voltar. Eu tô ali, naquele caminho onde você desceu. Achei o arsenal, achei o arsenal. Então, você falou, não desce, tá ligado? É, não desça, não desça. Tem muito que vir embaixo. Achei o arsenal. Ah, não desce. Vou ficar aqui, então. Pode ser. É agora sim. Morri, 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 morri. Não desce ainda, né? Não desce, não desce. O Lau, oi 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 oi, 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 oi. Tá vendo? Lime, é tu? É, Gal, tchau, vê. Já me passa. Não Vem aqui Isso, Lime, traz lá pra baixo Se puder levar pra fora é melhor Eu tô preso Tiro, é tiro, quem deu tiro? Eu dei tiro Passou da escada Eu dei tiro Ué, vou ficar, vou voltar então Não, eu tô voltando aí, eu tô voltando aí Eu tenho lanterna, Gal? Eu tenho Eu preciso que ilumine Você consegue des... Meu Deus Nossa, o Lime foi Ó, tô iluminando aqui embaixo, Lauts Pra onde eu vou, eu desci Eu desci Aí eu não tinha nada a perder Eu era um super ligueiro Eu não vou... Ó, tô passando por andar de baixo, Lauts Muito zumbi pra cá Tá, eu tô chegando Tô ligado, Lime Tô pulando Eu já tinha virado zumbi ali Vério, eu vou voltar... Ah, tiro agora, Lauts Aqui, ó Tô aqui Nossa Tô dando aquela iluminado Tô dando aquela iluminado Tô dando aquela iluminado Ilumina um pouquinho mais Se eu só carregar Ilumina eles agora Nossa, não tá carregando Não tá carregando Vamos subir, vamos subir Vamos subir Vem na mesma... Isso A gente pega eles zumbi Ah, eles cantam caindo Deixar enfileirar É, eles não estão enfileir Eles estão pulando Pra não tomar... Ué Eles são mil O cara fingiu de morto aqui Não, ele pulou Ele pulou Ele pulou? Ah, tá Ó, tô achando que os caras... É o segundo zumbi Que eu acho que morreram Ele morreu Ops... 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 Tem, tem... Tem, tem... O machado é o carro, né? Vê se tem algum gasolina aí pra pegar Ilumina, um galão Entendeu não é que... Cadê a município? 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 Pô, achei um machado aqui Alguém tava carregando o machado? Não Vou andar de baixo Tá passando e trancando as portas comigo dentro Não, não, não Isso aqui é pra trancar pra eles Eu pensei... Eu achei que vocês tivessem bolha Tá lá dentro Andar de baixo aí Pé de cara Só pegar mais município? Gente, gente, velho Eu tenho que chegar na casa pra bater aqui Ó, atrás de tu, Logos Vem ali, vem aqui, ó Onde você foi? Não tá caindo, velho Subiu, não vem da cor de notícia De alguma merda na água, velho Eu não sei, gente Eu sou... sedento Não tem gasolina, velho O carro tá funcionando, mas não tem gasolina O carro tá funcionando, mas não tem gasolina E não sai pela porta Eu tenho um galão aqui, assim Eu vou me trancar aqui, velho Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui É, aqui eu acho que eu vou mamar pela arma, velho Pena aí Pena aí Não sai daí Não, não, não Tem? Não, não tô conseguindo co... Olha isso, não tá pegando Nossa, que gulho, um taco de beijo Ah, tá pegando o cara atrás, velho Ah, beleza Ah, beleza Essas portas trancadas, essas podem ser forçadas, elas demoram pra quebrar? Ah, as eletrônicas? É Sim Não tô conseguindo pegar as coisas aqui não Não tô conseguindo pegar as coisas aqui não Não, não, não vai passar daqui Eu vou ver se tu quer muito Agora não é hora de pegar Agora não é hora de pegar Desalinhá-los mais Tem combustível Tem combustível Tem combustível Tem muitos lugares aqui não dá pra ir ver se ali Tá Aqui Aparentemente, ó É uma área mais, ó Tá Aqui é mais chique, tem até televisão Seis da manhã é programa de culinária aí Ué? Aí Tô assistindo programa de culinária aqui dentro da prisão, acredita? Na agudeira? Na agudeira, velho Como é que escala ali, minha? Deixa eu ir apertado Caramba ali, meu meio Pra que tu vai entrar aí? Tinho fazendo de... Ué Vamos pra prisão, cara É rapidinho, né? O Laux, ele tá na pegada do... Galera, ninguém viu meu cara não Ele tem um chapéu de bombeiro, velho Tá no andar de baixo, aí perto do arquivo Eu não vi, eu entrei com o Laux nesse andar de cima e aqui estou O Laux, quando... Que susto, Bt É, melhor não sair ainda, Gal Tá baixando Tá baixando Tá um pouco perigoso aqui ainda Eu tô trazendo os aqui pra fora Tá Talvez fique um pouco mais susto, mas tá bem problemático aí, tá? Ah, eles quebraram aqui, ó, tá vendo? Eles estão... eles quebraram tudo, velho É See you tomorrow everyone Ah, aqui... Acabou, Lymia Ué, 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 ué Bt, você tem que recuperar pelo menos o seu personagem, suas coisas, senão acabou É, falando da TV, hein See you tomorrow Ah, ah Mas eu vou só pegar as coisas e vazar mesmo Ô, Laux, onde que você achou o arsenal? Ah Ah Não sei descrever agora, mas eu vou te levar lá Eu tô tentando só me livrar de alguns zumbis Pra te levar lá Olha, Lymia, tem cano aqui, ó Velha porrada dos caras, ó Tem cano? Aqui, ó Isso, agora sim E barra de metal também, se quiser, aqui na garagem Eu acho que a gente tava bem... Vou lá, vou lá, vou lá Poxa Isso é tiro Cano? Cano de metal A barra dá mais dano De metal Caminhá-los Então, vamo ver se tem alguma... Alguma gasolina aqui perto E no posto, não dá pra ir andando até o que? Minha, precisa de tábua Vamo entrando aqui, tábua e mais coisa Se eu tá currando esses zumbis aí Eu, eu acho que é... O taco de beise é muito bom, porra Melhor do que o... Pé de cabra, porra Dá pra você pôr prego Achei o seu corpo, eu acho Dá pra pôr prego? Tô voltando, hein Hum, eu pego uma caixinha de prego, né? Que ruim de você ter falado isso Não me diga isso é o posto Leder Eu achei um cara de peladão Com um chapéu de bombeiro De bombeira ele E uma mochila Ai, que loot gostoso que ele tinha Ai, que loot gostoso que ele tinha Ai, que loot gostoso que ele tinha Claro, velho